Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o novo cartão que será lançado pela Credicar o cartão lendário Visa Platinum, é! O primeiro cartão Visa agora no novo formato da Credicar cartão lendário Credicar é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Gente, a Credicar inova mais uma vez e vai lançar então o seu novo cartão Visa Platinum é, agora a bandeira Visa e voltado ao mundo games, né? com esse desenho, esse formato do cartão, com a tecnologia Contacless tudo de novo que tem na Visa vai estar nesse cartão da Credicar Visa Platinum no entanto, temos uma enquete no site que eu vou deixar o link para vocês este que está aparecendo aqui e também embaixo do vídeo eu vou deixar para vocês o link, vocês clicam e vocês aí vão escolher vocês vão votar e escolher um desses três cartões este, este ou este você escolhe um desses três e o mais votado será então o novo cartão que foi escolhido por voto popular nós que vamos escolher então eleger o novo Credicar Visa Platinum lembrando que este cartão o Credicar Visa Platinum não tem anuidade nunca você vai ficar livre da anuidade para sempre é um cartão internacional e tem todos os benefícios do Visa Platinum 10% de desconto em jogos de PC na Ubisoft Store benefícios do aplicativo da Credicar em mais de 30 parceiros e você também pode cadastrar o seu cartão além dele ter a tecnologia Contacless por aproximação, você também pode usar o aplicativo Samsung Pay, Apple Pay e Google Pay gente, a votação desses três cartões finaliza dia 9 do 12 ou seja, você tem de hoje até o dia 9 para votar em qual desses três cartões você escolhe como o cartão que deve ser lançado pela Credicar e neste link também conforme eu estou mostrando na tela do vídeo você pode garantir o seu lugar na pré-venda e seja um dos primeiros a pedir o cartão vencedor você vai cadastrar o seu e-mail e a Credicar vai mandar para você um link informando que você pode dar continuidade no cadastro do cartão Credicar Visa Platinum especial edição limitada deixa eu mostrar para vocês então os benefícios que esse cartão vai proporcionar para você proteção de preço proteção de compra seguro de emergência médica internacional seguro para veículo de locadora central de atendimento Visa serviço de assistência em viagem garantia estendida original serviço de saque emergencial Visa Concierge substituição emergencial do cartão Visa Luxury Hotel Collection Free Valet Restaurante Free Valet Shoppings gente este é o mundo do cartão Visa Platio o novo que a Credicar vai lançar através do seu voto até o dia 9 do 12 então você pode escolher qual dos três cartões deve ser o especial o novo cartão Credicar o cartão mais votado será então o vencedor que a Credicar vai lançar e neste link ainda você pode clicar no seu e-mail para você ser um dos primeiros a receber também o convite da pré-venda do novo cartão Credicar lendário cartão Visa Platinum Games tá certo? pessoal eu espero então que vocês tenham gostado desse vídeo vamos para os abraços então abraço de hoje meu amigo Ricardo Santos um grande abraço Paulo de Alagoas um grande abraço Tambaú São Paulo um grande abraço Alex Alves Caruaru Pernambuco um grande abraço para você também pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo e com Deus o próximo a e com Deus Obrigado.